Conseguiu em Winnipeg duas medalhas de ouro, nos 200 metros rasos e no revezamento 4 por 100. Nos 100 metros rasos, ele ficou com a medalha de bronze. Hoje, é o nosso grande nome, é o comandante dessa equipe que irá para Santo Domingo. Claudinec pode ser, inclusive, a referência brasileira nos Jogos Pan-Americanos. É, o último Pan-Americano eu consegui quatro medalhas, né? Duas de ouro, uma de prato e uma de bronze. Espero, pelo menos, agora, ganhar uma, né? Qualquer coisa tá bom já. Apenas...